O canal Aguaí Agua Vlog é aqui no aniversário do Anderson Luiz. Aniversário de 37 anos do Anderson. Galera aí. Galera aí. Eduardo. 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 Ele também foi. Ele morreu, né? Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou se é ruim. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Vamos lá, vamos lá. Música Geraldinho E aí? Alice, Alice Ah, estou comendo um flanguinho, uma rúcula Uma rúcula O canal Agua e Agua Vlog aqui no aniversário do Anderson Luiz A mãe do Anderson Luiz, dona Pasqualina Olha, você está filmando? Estamos filmando Sorria que eu estou te filmando A senhora vai estar no YouTube agora Ah, tá bom Verdade Galera bonita aí A galera da piscina Café contando mentira ali Olha o Anderson Luiz Fala um oi Fala oi, fala oi Fala oi Fala oi 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 Oi, obrigado Manda um joinha Manda um joinha Manda um joinha Vai estar todo mundo no YouTube Galera no YouTube É É Depois você vai lá no YouTube e vê Vamos acelerar nas entregas aí É mesmo? É nóis É nóis nas entregas Olha aí Canal Agua e Água Vlog Tem o apoio do Disque Agua e Água Mineral 3652 5797 992 91ume 1960 Aniversário do Anderson Luiz 37 aninhos Hoje é dia 7 de setembro de 2019 Temperatura na casa de uns 35 graus Aqui em Tiveu Bicho Tema Chaves É isso aí Eu consigo pular Olha aqui Olha aqui A chave 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 aqui Eu tô filmando agora Isso Muito bem Ficou bom hein Deixa eu tirar uma foto Até amanhã A chave aqui A chave aqui Muitos anos de vida Muitos anos de vida A aberta no ser Essa marca de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Adriana Nata Então vamos aqui Isso é Tique É Tique É Tique É Tique É Tique É hora 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 Agora o parabéns a você é para o Anderson. Nosso amigo Anderson fantasiado de Chaves 37 aninhos Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Ah, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Pede pro Palmeiras ser campeão mundial. Vai! 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 Vậy! Vai! Vem, vc, fcle, va! نعم! Vc! Vai! Vc, c ri. Vc. Vc. Tá compris. Falei, pô, antes pediu o Mundial do Palmeiras, não pediu, né? Não pediu, pô. O Tim Maia, né, na época, ah, é Black Power, não sei o que, caralho, Black Power, sou preto, sou malé. Aí o Tim Maia falava assim, é Marrom Power. É, Nick, é, o Nick veio no aniversário. Oh, mas fica de fogo, hein? Olha o homem aí, cuidando. É, caboclo, só dando um trato, aí, olha os voantes. Chique. Olha você, olha o meu. Delícia, né? Vem cá. O canal Aguaiaga Blog, no aniversário do Anderson e da irmã dele, Adriana. Valeu. Tchau.